Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais um vídeo e no vídeo de hoje finalmente eu vim trazer um vídeo que eu vou fazer uma make completa utilizando apenas produtinhos da Benefit. E se você já gostar do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de clicar no like, que isso me ajuda bastante na divulgação. Se inscreva aqui no meu canal, porque estamos tendo vídeos todos os dias, praticamente no mês de dezembro. E também vão lá me seguir no Instagram, vou deixar aparecendo aqui pra vocês o meu Insta, mas chega de enrolação e bora pro vídeo. Tô muito ansiosa pra gravar esse vídeo, gente, porque essa marca é uma marca que eu amo. Quando eu comecei a me interessar por maquiagem, foi a primeira marca, assim, internacional, né, marca gringa, que eu ficava encantada com todos os produtos. E hoje, graças a Deus, eu tenho eles aqui em casa, Deus me deu condição de comprá-los, então irei fazer essa make, estou um pouco, assim, até emocionada. Mas a minha pele já está hidratada, eu não apliquei nenhum hidratante da Benefit, porque eu não tenho. Mas eu tenho o quê? Primer. Então, o primeiro item que eu vou usar vai ser o Deporfessional, esse primer aqui, super famoso, super conhecido. Eu já usei ele muito aqui no canal com vocês, ó. Eu vou colocar ele mais nessa região aqui, ó, que eu tenho bastante poros dilatados, eu não vou aplicar ele por todo o meu rosto, não. Esse primer, ele é muito cheirosinho, ele é como se fosse uma serinha mesmo, que já dá, ó, esse blur aqui nessa região. Gente do céu, misericórdia. Tá fazendo calor na cidade de vocês? Porque na minha está fazendo demais. Eu lavei meu cabelo aqui pra gravar vídeo pra vocês, eu não tive nem a capacidade de secar ele com o secador, porque eu fiquei assim, misericórdia. Já está fazendo calor, se eu colocar mais algum calor em mim, eu irei simplesmente derreter. Mas agora, gente, nós vamos para o quê? Pele. Eu apliquei o primer, ó, a pele fica bem lisinha aqui na região que apliquei. E eu não tenho nenhuma base da Benefit, mas eu fui lá e comprei o corretivo. Eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Então eu vou usar esse corretivo aqui como base e como corretivo mesmo. Ele é o Boing e ele é muito fofinho. Parece um lápis, aqueles lápis de escola que vem com borracha na Pontol. Eu achei a embalagem muito linda, muito linda. A minha cor, gente, é a 02. Eu queria ter comprado a 01, mas foi até bom, porque aí como base eu acho que eu não ia conseguir usar esse corretivo, não. Vou aplicar aqui por toda a minha pele. Eu ainda não testei esse corretivo, eu não fiz resenha. Esse vídeo aqui, ó, vai ser minhas primeiras impressões real, oficial. Apliquei uma boa quantidade aqui no meu rosto e agora vamos espalhar. Eu vou usar uma esponjinha da Mariana Saad, porque eu acho que a Benefit nem tem esponja. Mas, ó, bora espalhar pra gente ver como que vai ser a cobertura desse corretivo. Corretivo aplicadíssimo. Eu gostei demais. Ele é um corretivo bem sequinho. Olha pra vocês verem, ó. A pele está totalmente seca. Estou amando, porque não tenho pó, nenhum pó solto, nenhum pó compacto da marca. E realmente nem precisa de pó, gente, ó. O corretivo, ele é muito sequinho mesmo. Então, agora vamos para contorno. Já vou fazer a pele aqui, dar uma cor pra esse rosto. E eu vou usar o Hula, que é super famoso também da marca. Eu, gente, se vocês não sabem, eu comecei o meu canal, foi mais esse ano. E durante todo esse ano, eu usei esse produtinho. Eu já devo ter mostrado ele aqui no canal. Deixa eu ver se eu tenho mais de 200 vídeos aqui no canal. Desses 200 vídeos, pra provavelmente uns 100, eu mostrei esse produtinho. Porque eu amo muito, eu uso bastante ele. Ele tem a cor perfeita pro meu tom de pele, ó. Ele é bem sutil, ele não é aquela coisa marcadona, hiper pigmentada. Mas também não é aquela coisa sem graça, sabe? Que não pigmenta. Ele é no tom exato. Agora vamos para blush. O blush que eu vou usar é esse aqui, ó. Que é o California. Esse blush, gente, olha que embalagem mais linda. E é um dos meus blushs preferidos. Ele tem essa corzinha, ó. Que eu não sei se é um rosa chiclete, se ele é laranja. Ele é meio nenhum, sabe? Eu sinto que ele é um rosinha nenhum, com uma pegada meio laranjinha. Eu vou vir aqui, ó, com o pincel. E vou aplicar ele pra vocês verem que corzinha mais linda. E ele tem um cheiro. Ai, meu Deus, um cheiro maravilhoso. Mas eu vou vir aqui, ó, aplicando com vocês. Olha que corzinha mais linda que ele tem. É um rosinha, gente, mas ele também tem uma pegada de coral, sabe? Você consegue deixar ele super pigmentado. Mas eu prefiro, assim, é uma coisa mais naturalzinha. Tipo assim, fui na praia, tomei um solzinho, estava na piscina. Eu amo esse blush. Agora, iluminador, eu vou usar o Dandelion. Eu também já usei muito ele aqui no meu canal. Teve uma época que eu só tinha ele de iluminador. Então eu sempre usava só ele. Ele tem esse tomzinho, ó, parecendo meio champanhe, meio rosinha. Eu amo. Vou aplicar aqui pra vocês verem a pigmentação e o brilho maravilhoso e sofisticado que esse iluminador tem. Olha que brilho mais lindo que ele tem. Ele não é prata demais. Eu não acho que ele seja rosado demais. Ele fica perfeito, perfeito pro meu tom de pele. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês esse iluminador aqui, ó, que ele é cremoso. Eu tenho a versão miniatura, que é o What's Up. Esse iluminador, ele é muito famoso. Kim Kardashian ama esse produtinho. E ele é lindo, ó. Diferente do Dandelion, ele tem uma corzinha bem mais champanhe mesmo. Esse iluminador aqui, ele tem um brilho bem sutil, mas fica lindo. Fica um brilhinho bem natural. Eu vou aplicar com o dedinho, não. Eu vou vir aqui, ó, direto abaixo da sobrancelha e vou vir, ó, aplicando ele. Vocês conseguem ver um brilho, champanhe, uma coisa assim, bem make natural. Bem eu nasci assim. Essa luz vem de mim. Eu amo demais esse produtinho. Agora, vamos para a sobrancelha. E eu tenho alguns, posso dizer que até muitos produtos para a sobrancelha da marca. Eu tenho, ó, esse que é o Precise My Brow Pencil, que é muito lindo. Ele vem, ó, com o produtinho. E aqui, ó, vem a escovinha. Eu vou utilizar ele. Olha o brilho da sobrancelha. Eu vou utilizar ele para pentear primeiro as minhas sobrancelhas, preparar, né, para receber o produto. E aí, eu também tenho, gente, esse daqui, ó, que é o Brow Contour Pro. Ele é uma canetinha, parece aquela canetinha de escola, que tem duas ponteiras que são para preencher a sobrancelha e tem duas ponteiras que são para corrigir ou iluminar a sobrancelha, né? Então, eu acho que eu vou começar a fazer a minha sobrancelha usando esse produtinho aqui, ó. Vou começar usando essa corzinha aqui, ó, mais clara, que é esse marronzinho que tem um tonzinho mais sutil, porque o outro é bem pigmentado. É só girar, ó, e o produtinho já sai na ponta. Só vou vir com o auxílio de um espelho para me enxergar aqui bem nitidamente. Então, eu vou começar, ó, com essa corzinha mais clara, preenchendo o final da minha sobrancelha. Vou voltar, ó, com o Precisely e vou novamente dar uma penteadinha, porque já ajuda a dar uma esfumada no produto. Se você pesou a mão, você vem com a escovinha e esfuma, esfuma, que fica bem natural. E agora, o início da sobrancelha, eu não vou usar mais essa caneta, porque ela é bem pigmentada, ó. Vou vir com o Precisely e vou rodar, ó, e aqui sai o produtinho, gente. Tá vendo a pontinha? Essa é a ponteirinha. E como essa cor é bem acinzentada do que eu tenho, eu vou vir só preenchendo aqui o início da minha sobrancelha, porque fica mais natural se eu usar uma corzinha mais clarinha. Para finalizar as sobrancelhas, eu vou usar esse Gimme Brow aqui, ó. Eu comprei um kit da Benefit e veio esse bem pequenininho, essa versão miniatura. E ele, gente, é um gelzinho para sobrancelha que ele tem cor. Então, ele ajuda os pelinhos ficarem no lugar e também dá uma corzinha. Se você quiser preencher a sua sobrancelha só com esse produtinho, além da sua sobrancelha ficar bem natural, ela vai ficar no lugar o dia inteiro. A cor que eu tenho é a 03. Eu vou só para finalizar mesmo a sobrancelha, eu vou vir aqui, ó, e vou pentear ela, porque aí já vai colorir o pelinho e vai deixar todos os pelos da minha sobrancelha no lugar o dia todo. Olha como esse produtinho pinta o cabelinho da sobrancelha e fica bem natural. A minha sobrancelha, gente, ela é bem grossa, então fica assim um pouquinho exagerado. Mas a minha sobrancelha é assim, eu não vou tirar ela, não vou afinar ela. Eu gosto dela dessa forma. Então, às vezes vocês comentam, Ah, Monique, sua sobrancelha está muito grossa. Eu sei que vocês não comentam na maldade, tipo assim, me dá dica, afina mais. Só que eu, Monique, gosto da minha sobrancelha assim, bem grossona, do jeito que ela é mesmo. Mas agora vamos para a sombra. A Benefit, gente, não tem que eu saiba nenhuma paletinha de sombra. Mas temos o quê? Delineador. Eu tenho esse aqui, ó, na versão miniatura. E eu vou fazer um delineado aqui bem bonitinho. Mas antes eu vou usar o Hula só para dar uma sombrinha no meu olho, só para fazer um côncavo aqui para não ficar, tipo assim, sem sombra nenhuma. Ó, apliquei só um pouquinho, vocês já conseguem ver que dá uma profundidade na pálpebra, né, no olhar. E agora eu irei fazer delineador, um delineado, utilizando esse produtinho aqui da Benefit. Fiz o delineado, apliquei os cílios postiços. E agora, de máscara de cílios, gente, eu vou utilizar a The Will. Eu tenho essa versão miniatura e eu já apliquei ela nos cílios inferiores. Eu só vou usar ela para unir os meus cílios naturais com os cílios postiços, ó. Vou aplicar só um pouquinho, porque senão acaba que os cílios postiços ficam muito artificial. Para finalizar a make, eu vou usar o Bene Tint da Benefit. Eu não sei, gente, se a marca tem batom. Eles têm um balm super famoso, mas eu entrei lá no site e não tinha mais para vender. Então eu vou usar com vocês o Bene Tint da marca. E esse foi o vídeo fazendo uma make completa, utilizando apenas Benefit. Eu amei tudo que eu testei aqui com vocês. Testei não, né, gente? Eu amei tudo que eu usei, porque tudo que eu usei aqui, eu já uso há bastante tempo e amo. A única novidade foi o corretivo. Eu amei, gente, ó. A minha pele não está selada. Eu usei o corretivo como base, assim como vocês viram. E eu amei, eu acho que esse corretivo super vale a pena. Não estava esperando muito dele, não, mas eu amei demais. Mas então é isso. Eu não tenho sombra nem nada, como eu falei para vocês, mas eu gostei bastante do delineado. Olha como ficou. Essa canetinha delineadora é muito boa, ó. Se vocês tiverem condição de comprar, invistam nela. Essa é a versão miniatura, mas tem o tamanho normal e ela é muito boa. Ela é muito pretinha, ela é bem precisa. Eu amo demais. Mas essa foi a make usando apenas Benefit. Eu amei. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários para mim qual a próxima marca vocês querem que eu traga um vídeo fazendo uma make completa. Mas então é isso. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, 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 tchau